Na reta final da campanha, aproveitar essa oportunidade para agradecer a cidade de Camarçari. Agradecer a todos, cidadãs, cidadãs, agradecer a todos os segmentos, em especial agradecer as pessoas com algum tipo de deficiência e seus familiares, que sempre colaborou e participou efetivamente da política direcionada a eles. Nós trabalhamos com o acolhimento da família com deficiência, nós trabalhamos com as pessoas com deficiência, nós trabalhamos com uma política nobre. Eu costumo dizer que nada garante que você avô, que você avô, que você pai, mãe, tia, não seja pai, avô, mãe, tia, de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Portanto, essa discussão e essa política pública desenvolvida na cidade de Camarçari é de responsabilidade de todos. E nós temos esse compromisso de continuar e dar manutenção a essa política definida, obviamente preocupando com toda uma cidade e todas as suas necessidades. Camarçari traz uma característica completamente diferente de outras cidades. Sua geografia complexa, suas separações de comunidade, e nós precisamos consensuar uma política forte, uma política de núcleo localizado, para que a gente tenha resposta rápida para cada comunidade dessa. Conte com o vereador Gilvan. E aguardo vocês nas urnas 45789 e prefeito 25, Antônio Alinaldo.